Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Crochê da Amanda para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês esses recebidos que acabou de chegar aqui pra mim. Gente, já abri a caixinha, porque eu fiquei um pouco ansiosa pra ver o que tinha, mas dei uma olhadinha bem rápida. Já corri aqui pra gravar o vídeo e mostrar com detalhes pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Fiquem até o final do vídeo, porque vai ter uma coisa muito linda que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? No final do vídeo. Então, gente, bora lá! Então, vou abrir aqui a caixinha. Ó, já tá aqui abertinha, né? Como falei, já abri, mas olha que capricho, gente, lá do Ateliê Zebra. Ela colocou aqui essas florzinhas, coisa mais fofa, com esse adesivinho de muito obrigada. Lembrando, gente, que essa tag e todos os materiais que eu vou mostrar pra vocês é do Ateliê Zebra, tá? Olha, me mandou aqui um cartãozinho de calendário 2023. Acredite no seu potencial, você é incrível. Olha que lindo! Leia isso todos os dias. Muito obrigada pelo carinho. Isso daqui eu vou mostrar pra vocês no final, gente, tá? Aguardem! Primeiro eu quero mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar mais aqui o ângulo melhor. Aqui as minhas etiquetinhas, que eu utilizo para os sapatinhos, mas dá pra utilizar também no amigurumi e nas roupinhas. Gente, essa etiqueta aqui, ela é perfeita, eu utilizo ela muito. Já pedi várias desse tamanho aqui, porque eu uso muito nos sapatinhos. As minhas já estão acabando, então, ela já tá mandando reposição pra mim. Olha que gracinha, gente. Ó, Amanda Crochet Baby. Ela é 3x6, então, é o tamanho ideal. Deixa eu ver se eu tenho um sapatinho aqui pra mostrar pra vocês. Só um momentinho, ó. Eu tenho essa sandalinha aqui que eu estou ainda fazendo, mas olha como que fica. É um tamanho ótimo pra colocar nos sapatinhos. Tá vendo? Dá pra colocar aqui, dá pra colocar aqui, dá pra colocar na lateral, né? E tem várias cores que você pode estar optando. Eu já pedi aquela mais douradinha, já pedi aquela que é... Como que chama? Caramelo, e hoje eu tô pedindo essa outra aqui. Que eu agora não sei a cor, mas depois eu vou pegar a numeração, mas eu acho que é nude. Então, tem essa e tem essa mais clarinha aqui, ó. Tem as duas cores. E assim, variedade de etiquetas eles têm, gente, pra tudo quanto é tipo de artesanato, tá? Você que faz amigurumi, você que faz tapete, você que faz outros tipos de trabalho que não é crochê, mas também pode estar colocando aí as suas etiquetinhas pra identificar. Gente, identificar o nosso trabalho é super importante, tá? Não pense que isso é besteira, porque não é. É muito importante você identificar o que você faz. Até mesmo você que vende, que envia pra todo o Brasil, que envia pras lojas. Então, vai lá com o seu nome, com a sua marca. Quem vê o seu trabalho vai saber que foi você que fez. Então, isso é super legal, tá bom? É muito bom isso. Sem falar que valoriza muito o nosso trabalho. Quando a cliente recebe, eu tenho certeza que ela fica encantada. Então, ela me mandou aqui etiquetinhas 3x6, que é o tamanho que eu utilizo mais. Eu tenho outros tamanhos também, mas essa aqui é a que eu mais uso para os sapatinhos. Então, para as meninas que sempre perguntam sobre a etiqueta para os sapatinhos, é 3x6, tá? E é essa daqui que eu utilizo. Agora, a cor, você escolhe de acordo com o que você prefere, aí é no seu gosto, tá bom? Mas tem outras etiquetas de todos os tamanhos. Olha, ela me mandou aqui esse presentinho, que é um sabonete muito gostoso. Eu já cheirei aqui, gente. Pensa no cheirinho bom. Maravilhoso, ó. Com a tag da zebra, veio aqui nesse saquinho super fofinho. Gente, é muita delicadeza. É um capricho que eles têm para enviar o nosso pedido. Todas as vezes que eles me enviam, é esse capricho aqui. E ela me mandou essa lembrancinha aqui, ó. Que é uma... Como se fosse uma bolsinha, né? Uma mini necessaire, ó. Dá para a gente colocar aqui um celular, um dinheiro, uma moeda, alguma coisa, né? Então, ó. Muito fofinha. Amei. Quero agradecer aqui a Karina. Por todo esse carinho, por ter enviado esse brinde aqui para mim, tá bom? E pela parceria aí que nós fizemos. E vocês sempre me atendem muito bem. Toda vez que eu preciso de etiqueta, sempre está enviando com o maior carinho, tá, gente? Então, você que precisa de etiqueta, tags. Você que precisa de... Como que chama? Cheirinho para o seu trabalho. Gente, ela tem tudo. Tem aquela tag de acrílico. Tem aquela tag transparente. Para todos os gostos, tá? Eu vou deixar o contato da Karina aqui na descrição do vídeo. Então, você que quiser fazer seu pedido, tá? É só ir lá. Entrar no link. Fazer lá o seu pedido, o seu orçamento. E diz que veio pelo canal Crochê da Amanda, tá bom? Então, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês mais algumas coisinhas. Só dá um pause aqui. Então, gente. Fui pegar ali para vocês. Esse daqui, ó. Olha. São aqueles cartãozinhos de agradecimento. Ó. Tem uma frase bem legal. Tem outros modelos, tá? É que eu escolhi esse daqui. Gratidão. Obrigada pela confiança que você depositou em meu negócio. Seu pedido foi embalado com muito carinho. Espero que goste. Então, esse daqui, gente. Fica bem legal a gente colocar nas nossas encomendas. E enviar para o nosso cliente, tá? O cliente ama e é o que eu falei para vocês. Valoriza muito o nosso trabalho. Aí, tem esses tagzinhas aqui que a gente pode estar pendurando. Que é o cuidado com a peça. Ó. Feito à mão com amor. E aqui tem algumas coisinhas que a gente tem que seguir para a nossa peça, né? No caso, a cliente. E a gente pode colocar também dentro. Então, tudo isso aqui, gente. É lá do Ateliê Zebra. Eles trabalham também com a papelaria. E tem, assim, vários modelinhos que vocês podem estar optando. Optando e escolhendo a gosto de vocês. Tem um cheirinho também, ó. Que esse aqui é a fragrância de Ibiza 30ml. É muito gostosinho. Eu coloco esse cheirinho, gente. Eu não coloco na peça. Eu não coloco no crochê. Porque pode ser que a criança tenha algum tipo de alergia. E às vezes a mamãe pode não gostar. Eu coloco na embalagem. Então, antes de eu embalar, eu coloco na caixinha. Espirro um pouquinho. Depois, eu coloco o crochê ou a encomenda dentro de um saquinho ou dentro de uma caixinha. E esse cheirinho vai ficar ali só na caixinha, tá? Quem quiser colocar na peça, no amigurumi, aí fica a gosto de vocês, tá bom? Mas é muito gostosinho. Maravilhoso. Agora, gente, se preparem que eu vou mostrar a surpresa que eu tenho aqui pra vocês, tá? Só um momentinho. Olha, já peguei aqui o que eu ia mostrar pra vocês. Olha aqui. O que que será? Eu estava ansiosa pra receber. Gente, eu fiquei apaixonada. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que delicadeza. Deixa eu só afastar a caixinha aqui. Pra ficar melhor. Pra gente conseguir mostrar aqui. Tudo certinho. Ó. Amanda Crochê Baby. Olha que linda. Aqui com o gatinho, com o novelinho. Eu fiquei apaixonada. Fiquei encantada. Eu estava ansiosa pra receber a minha base de LED. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que ela fica. Olha, pessoal. Agora eu vou ligar aqui pra vocês. Olha que linda que ficou a minha base de LED. Gente, eu fiquei muito apaixonada. Achei ela muito linda, muito delicada. Combinou super comigo. E eu estou apaixonada. Gostei muito. Então, eu vim mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Esse recebidos maravilhoso. Gente, vocês que quiserem adquirir, ela faz essa base de LED de acordo com o que vocês pedirem, tá bom? Essa aqui é a minha arte, Amanda Crochê Baby com o meu gatinho, que é a marca que eu utilizo. Mas se você ainda não tem a sua marca, não tem a sua arte, eles criam pra você completamente gratuito, tá bom? É só vocês fazerem, encomenda com eles, que eles criam a arte. Então, vocês conversam direitinho lá. Além deles terem essa base de LED, eles têm tudo que eu mostrei pra vocês. Então, dá pra vocês fazerem um pacote bem legal. Então, agora, no final, eles estão de recesso, no final do ano, mas em janeiro agora já volta com tudo, com os pedidos e as encomendas. Então, assim, eu gostei bastante. Olha, achei que ficou super bonitinha. Né, ó. Aqui a gente desliga. É um botãozinho aqui, ó. E aqui a gente liga. Tá vendo? Então, fica bem legal pra gente colocar aí no nosso cantinho. Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam durante o ano de 2022. Foi um ano abençoado, né? Não consegui produzir tudo que eu queria aqui no canal, porque passei algumas coisinhas, né? Algumas dificuldades. Tenho um neném pequeno. Então, assim, é um pouco complicado. Mas, assim, eu fiz o que deu pra mim fazer. Então, assim, eu estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Espero que vocês aproveitem bastante todos os vídeos que já tem aí disponível. O ano de 2023 eu tenho o planejamento de trazer muita coisa legal. Então, eu espero que dê certo. Que Deus abençoe nossos planos, nossos projetos, nosso ano de 2023 com muita saúde pra gente conseguir realizar aquilo que nós queremos, tá bom? Então, eu desejo a todos vocês um ano de 2023 com muita paz, muita saúde e muitas bênçãos do céu. Que Deus abençoe todos vocês que participaram aqui comigo durante todo esse ano, tá bom? E continuem comigo no ano de 2023. Não me deixem, tá bom? Você que ainda não me seguem lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. É arroba crochê da Amanda, tá bom? Então, me segue lá, deixa eu só falar, é arroba crochê da Underline Amanda, tá bom? Pra vocês conseguirem me achar direitinho. Então, me segue lá, me acompanha, que eu sempre tô postando diariamente lá. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você achou desses recebidos, tá? Compartilha aí com as amigas que ainda não tem etiqueta, querem adquirir. E lembrando, né, que quem for fazer seu pedido e sua encomenda, fala que veio pelo canal crochê da Amanda, tá bom? Lá no Ateliê Zebra. O contato vai ficar aqui embaixo. Super beijo e tchau, tchau!